Vamos ali para o Paulo Pinto! Está mais ou menos assim Fiz ilusão, mas não se sujeito Teve o currículo, mas eu estarei Daquilo que querias, mas são outras tuas Tu vês que fazias para não agotar Quem a ti não confias e fazê-las dias Desde que não podias, mas antes poderes Especa a vida conversa também A cenas dar mais, não vão ser a tudo dar mais Porque a coisa que faz crescer Estão te procuradoras que ganham os momentos Fazem mal, porque as esquinas mudam a mar E a prata do mundo deles, não dá-te até até Se não me vem Segue totalmente Tão duras minhas forças Para tocar e morrer Fechei um tal e bem Sabia o que me vem Não faço mais do que cumprimentar E lá! E aquele, aquele que vazou e nos deixou agora Mas está de morar, atrasado No canela mesmo, é que a gente está fora Se o brilho está triste, há de um dia triste Não perceberam, não é por isso Não é por isso, não é por ser Às vezes não quero confiar-te Por isso é que o rei do ar escolar Com a arte é um rato, se eu faço por ti Por isso é que eu não estou a dizer É duas asas que eles sabem Todas as partes da vida Só quero mostrar que não há, não há, não há Aquilo que eu vi É a minha vivência E esta é uma vida Sem ninguém desfaz Sem ninguém desfaz Sem consciência Sem alixar Sem me matar por mim Estou a essa boa, não seja a intenção Não se vi a virar, não sei o que não há Continuas que a vida Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há, não há Eu vou gravar mas Stan É que aguento, se digo e não vou dentro, segue como é o fim, procuro as minhas forças para lutar e proibir, agir com calma e tempo, se aqui não comprei, não faço mais do que cumprimentar. Eu quero estar aqui todos os dias, irmão! Isso é muito, irmão! 1, 3, 2, 1, passo para 5, 2... Seguida é o vento, segue contra o vento, instructive as minhas forças para lutar e proibir branco e pixar com calma e tempo, se aqui é o coco primeiro, um passo mais do que cumprimentar. Se não o tempo, é incontra o tempo É de incontra o bem tempo, se a vida é um cumprimento Não faço mais de te cumprimentar Boa! Muito obrigado, tempo! Obrigado ao povo! Atenção da música! Atenção da música! Atenção da música! Atenção da música e todos, time e todos! Atenção da música e todo tempo Atenção da música e toda... Atenção da música e todos! Atenção da música e todos! Atenção da música e todos a Nanabar que tudo emotions